Oi, já está gravando? Olá, tudo bem? É, eu sou a coruja da piada. Eu estava aqui analisando para ver se eu encontro uma piada para contar aqui no canal do Doutor Gori, mas eu não encontrei nada muito legal e nada que possa pôr no canal que as crianças possam ouvir, mas esta piada não é para crianças. Vamos contá-las para você, papai das crianças. Tudo bem? Então vamos lá. Deixa eu ver onde ela começa. Aqui. Vamos lá. O doutor, depois de ver a história, como que é? O doutor, depois de ver a história clínica do paciente, pergunta. Fuma. O paciente responde, pouco. Bebe. Ele diz, pouco. Diz que deve deixar e também deixar de fumar. Aí pergunta, pratica esporte? Ele diz que não. Aí ele diz que deveria começar a praticar esporte. Aí ele pergunta, deixa eu ver aqui, eu posso dizer esta palavra? Eu posso dizer esta palavra? Tudo bem. Faz sexo. Ele diz que pouco. Aí o doutor diz, deveria começar a praticar muito mais sexo. Bom, continuando. Ele chegou em casa, disse tudo isso para sua esposa. E ela muito animada, quando a noite foi caindo, foi, se arrumou, tomou um banho, passou perfume e ficou esperando por ele. Ele fez a mesma coisa. Tomou banho, passou perfume e quando saiu, a esposa perguntou, você vai sair. Ele disse, mas é claro, você não viu as recomendações do médico? Aí a esposa lhe disse, mas eu estou aqui toda prontinha para você. E ele soltou uma gagalhada e disse, olha Elsa, você sempre com esta história de remédios caseiros. remédios caseiros, entenderam? Não? Ah, então tudo bem, eu vou embora. Pegue aqui o meu livro, põe debaixo do meu bracinho e eu vou nessa. Tchau para vocês, até a próxima. Não se esqueçam, eu sou a coruja da piada. Tchau.